Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, tudo bom com vocês? Espero e desejo que sim e muita saúde para todos. Ultimamente tem sido o item mais importante e mais caro de nossas vidas. O vídeo de hoje começa com dicas para você que é motoqueiro, motociclista, para você que trabalha, para você que usa como esporte, hobby, dia a dia, vai dicas aí do Guarani Auto Peças. E também uma pergunta que eu deixo para você. Você sabe o período, o prazo estimado para fazer a troca do fluido de freio de sua moto? Sabe me dizer? E fora esse prazo, quando deve ser trocado? Bom, essas perguntas que eu lhe deixo, também vou lhe deixar a resposta e dicas com esse vídeo. Aqui na minha frente, um fluido de freio que a gente vende muito aqui na loja, da marca Radnak, DOT 3 200ml. Isso aqui dá para fazer a substituição perfeita do seu sistema de fluido de freio para sua moto. Bom galera, em se tratando desta marca ou de outras, para fazer a troca do fluido de freio da sua moto, O prazo estimado aí é de dois anos, tá? Tem gente que vai pensar assim, dois anos é muito tempo. Dois anos passa rapidinho. Eu te pergunto, qual foi a última data que você trocou seu óleo? Você não vai nem lembrar. Alguns aí assistindo esse vídeo vão lembrar, vão ficar curiosos em pensar, mas muitos há de confessar e balançar a cabeça rindo que nem lembram. Pois é, é um item de segurança que deveria ser lembrado, é um produto de custo baixo e que é recomendado para a sua segurança, tá? Então não vacile. Fora o prazo dos dois anos, que é se dado a mecânicos, montadoras, revendedoras de peça, pessoal aí que presta manutenção nas motos, indicações para os clientes, Há também a troca antes do tempo, quando o sistema está exposto a uma baixa temperatura demais ou alta temperatura demais. Isso faz com que a química do sistema do fluido de freio mude e também por onde que o fluido de freio passa. As mangueiras, canduítes, o reservatório, assim como a pinça, o sistema de freio, ele pode dar crostas devido à demora na troca e também infiltração de água. Então ele começa a criar resíduos dentro do corpo do reservatório, como das mangueiras, e aí começa a prejudicar o sistema de freio. Ele pode dar uma falha no freio ou até mesmo travar o seu sistema de freio. Então assim, o óleo está perfeito? Você conferiu a medida, a cor, a coloração, abriu a tampinha, conferiu ali se o óleo não está muito escuro? Tranquilo, dá para usar dentro da data, dentro do prazo. Conferiu, o óleo está sujo, o sistema de reservatórios, as mangueiras e a pinça estão sujas, esfoliadas aí com ferrugem ou contendo escariações? Então já passou da hora de trocar. É um item barato, para se ter uma ideia, um deste aqui na loja, ele sai a R$12,00 a unidade. Agora se for comprar dois, que seria R$24,00, ele sai a R$22,00. Se for comprar três, que seria mais caro, sairia R$36,00, sai a R$30,00 comprando três unidades. Aí você fala assim, eu quero levar cinco unidades, sai por R$89,00. E se você quiser estar levando aí dez unidades, eu vou te fazer aí a R$85,00, para pegar diretamente na loja e se for pelo Mercado Livre, tem valores de R$90,00, R$100,00, R$120,00, dependendo da região. Não estou só fazendo a propaganda do produto aqui, que a gente trabalha com Radinac, e sim também dando dicas. Então galera, não perca tempo, não dê bobeira. Você não precisa comprar o Radinac comigo, ou ser dessa marca, ou comprar na minha região. Mas troque o seu fluido de freio. Uma hora você pode precisar apertar sua manete, ela está dura, emperrar com você. Ou também você pode apertar ela, não dar ação. Não custa nada trocar um óleo, a sua segurança, acho que sua vida vale mais do que R$12,00. Valeu galera, é mais uma dica aqui do Guarani Auto Peças. Para quem não é inscrito no canal, se inscreva agora no canal DJ Gummer 1, ele que é responsável pelas publicações do Guarani Auto Peças. Deixe seu like no vídeo, é importante. Compartilhe para que essa informação chegue para outras pessoas. E assine as notificações para não perder nada a respeito.